Oi, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco de autenticidade nas relações e como que a gente aprende a se expressar para outras pessoas, sejam elas do nosso trabalho, sejam o nosso marido, namorado, filhos, quem quer que seja que tenha o nosso caminho. Estou falando isso, inspirada na minha experiência ontem, eu fiquei muito, muito gostada em cima de expectativas que eu tive em duas situações, dois amigos diferentes, tinha muita expectativa em relação ao que deveria acontecer e como não tive controle, aquilo que eu estava esperando não ia acontecer, eu fiquei muito, muito, muito frustrada. E eu tive uma continuidade, porque eu trabalho muito bem assim, né, ser autêntica no que eu sinto, tomar responsabilidade pelo que eu sinto e fui falar com essas pessoas depois da situação ocorrida. e falando com elas, eu, assim, falei abertamente como eu me senti e eu tive a oportunidade de ver que aquilo tudo que eu estava sentindo, a história que eu criei, foi só na minha cabeça, porque a realidade mesmo, que ela está acontecendo, é outra. Então, assim, toma um minuto assim, para pensar um pouco nas suas relações, ou seja, ela fica muito forte, você tem a ver, assim, aquela ação de aflito, né, ou como se sente frustrada, ou como se sente triste, né, a primeira coisa é uma responsabilidade por isso, não é o outro que te faz sentir assim, né, tudo que eu sinto, eu sei que é minha responsabilidade, mas eu sinto brava, chateada, é por minha causa. O outro não tem nada a ver com isso, o outro tem a história dele, tem o motivo. E aí, eu sinto assim com as pessoas, conversar e abrir, eu sinto assim quando você age dessa maneira. E aí, eu fico muito surpresa quando eu abro, me abro com as pessoas e elas falam o que está passando na vida delas, e os sentimentos delas, que é totalmente nada a ver com o que eu pensei, né, a minha percepção não tem nada a ver com a realidade daquela pessoa. Por isso que é muito importante a gente se comunicar, né, se comunicar com outras pessoas que a gente ama e falar assim, realmente, eu sinto assim, vamos resolver aqui, vamos resolver aqui essa parada, né, eu me deixar pra depois guardar a raiva, guardar o amor, né, então, assim, fala, se abre, porque você ama. A gente tem que ser vulnerável, às vezes, falar assim, ó, eu me senti triste e qual que é o problema? A gente quer esconder que a gente sentiu triste, a gente quer esconder como a gente se sente. Pra que esconder? Isso não existe mais. Não tem relação saudável pra gente não for verdadeiro, honesto e autêntico no que a gente sente. Então, essa é a minha mensagem, que serve nas suas relações, ou com o seu amor, quem, né, com quem você tem relação de atrito, o que você poderia melhorar? O que você pode falar pra pessoa? Sem certeza que isso é difícil, quando você tem muito tempo com uma relação de atrito, é difícil de ser humilde o suficiente pra se sentir vulnerável. Porque você tem medo que aquela pessoa vai usar aquela vulnerabilidade pra te atacar. Mas tenta, tenta em ver o que acontece pra você. Porque se você vem sentindo dessa maneira durante tanto tempo, alguma coisa tem que mudar, mas tem que ser diferente. Não é isso. Sente alguma coisa diferente.